A grande mudança é a fruta da tecnologia, eu acho, assim, que pode fazer um trabalho de mais sincronismo, porque você, antigamente a gente, por causa de uma interpretação muito boa, você não queria refazer pra tentar ficar mais sincronizado lá com as botas, e hoje em dia quando a interpretação tá muito boa, o cara pode pegar no computador mesmo, mexer, assim, leva, assim, muito menos tempo pra não voar, antigamente, porque se não voava o protagonista de uma longa metralha, você ficava dias no estúdio, assim, ou você vai ficar algumas horas, talvez, assim, talvez um dia inteiro de trabalho, assim, por isso a gente também ganha menos do que ganhava, antigamente, assim, bem menos, embora tenha um volume maior de trabalho, a gente, é, tudo, sempre, uma coisa não para o tempo É, tentar para parar aí o filme no mundo era de novo, enfim Ma benchmarks e até seven caralho, ele fala que ele tá mais tempo trabalhando, enfim o brilho, mas não, só fala o filme não, é claro mas, então vamos lá agora eu vou Então, a pessoa acaba só falando daqueles, só quando ele fora rapidamente... Não existe dublador de desenho, dublador de filme, dublador de série... Dubladores são basicamente os mesmos, assim. Quase todos trabalham em todas as empresas, assim. Eventualmente, é até substancial às vezes. Tem épocas que trabalham muito no lugar, épocas que você... Aí ele fica mesmo sem ir naquela empresa e começa a trabalhar um de outras. Quer dizer, eu acho que... Pois é, por aí. É interessante se divertir também, porque às vezes tu ouvi falar assim... Ah, eu odeio a dublagem do SBT. A ideia dele é que eu não tenho ouvido muito isso. Enquanto, na verdade, dubladores que dublam os tipos que de repente ele gosta mais louco, são os que dublam. Ah, na valla mexicana. A diferença é que na valla mexicana fica difícil pela labial dele, né? Fica mais difícil você encaixar direitinho, mas são os mesmos importantes. E vocês, assim, quantos personagens em média de uma vez só vocês pegavam pra trabalhar, agora, depois de uma dublagem? Ah, isso é bem relativo. Você disse que é personagens diferentes, séries? Não, em vez de receber trabalho. Receber trabalho? Eu posso ficar o dia inteiro na rua, em vários estúdios, e dublar seis personagens diferentes em um dia só. E amanhã tá de folga. Não faz nada. E depois de amanhã fazer um só. Isso é bem relativo. Esse é um dos motivos que você não tem estabilidade financeira na dublagem também é isso. Você não sabe bem o volume de trabalho que você vai ter. Você tem uma noção, mais ou menos, o mínimo que você vai fazer. Mas, o certo é simples, você não sabe. Você recebe horário de enxergo por outro, às vezes. Eu tô aqui agora, daqui a pouco eu vou colocar o meu telefone. Amanhã você pode? Às quatro. Posso. Entendeu? Então, não tem uma média que a gente possa contar esses personagens por mês, por ano. Entendi. Às vezes até parece que estão multiplicando esse cliente de chamar a gente do mesmo horário. Passa dois dias no palco, aí ligam pra você e querem que você esteja em cinco lugares ao mesmo tempo. Epa. Beleza. Acontece muito. Já ouve uma parada da Copa aí no palco? Sim. Eu vim pra falar aí. Eu cheguei atrasado. Oi? Oi? O que? Vendo menino? Eu não tá. Olha, eu acho que quase todos os jogadores, eu acho que tem... Eu ia aproveitar a estadunidense, mas eu falei, olha, eu não consigo chegar com as horas. A gente vai dar uma entrevista. Eu faço também. Ah, meio-dia ela ainda tá. Quanto lá? Eu fico superado até quatro horas. Quanto? 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 Tem que parcerão. Quanto? É? Quanto? fazendo, assim, também condensa mais o trabalho, né? Antigamente, como eram várias pessoas, às vezes tinha um texto que se falava um pouquinho, aí via o outro ralando, quando a gente ficava tranquilo. Hoje em dia não, você entra num estupido. Você pensa, né? Tem um diretor, quase, tem um técnico, os dois prestativos que você não já fez. Único e exclusivamente, se quiser, é o banheiro, você tem que pedir, gente, peraí, eu vou pegar o banheiro. Aí todo mundo quer parar de esperar. Eu acho que se tornou mais cansativo. Algumas horas, a gente sai bem cansado. Foram personagens diferentes. Eu só faço isso, mas isso aqui não tá comigo, entendeu? É, como o Luiz falou, você tem um personagem. A gente dublou o Digimon, né? E eu lembro que a gente dublava o Digimon, o som que a gente tinha já conhecido. Então o cara virava, o Luiz virava pro pai e falava aí o texto tava, vem cá, faz, eu vou te contar uma coisa aqui, muito interessante. E aí o que tu faz? Isso tudo é um engaixo mental absurdo, mas não é adaptante ainda na hora. A gente recebe a coisa muito por... Vou botar tudo no livro. Lógico, um tradutor e maravilhoso, mas, no geral, qual é a tradução? Então, a adaptação acontece com a hora. Com o governador mesmo, com o diretor. Então tem que falar pra uma hora dessas. Tem que falar pra gente contar uma coisa muito importante. Tem que falar pra gente contar uma coisa muito importante. Vou te contar uma coisa. Muito tempo é muito subir o palco pra falar isso contigo. Se tivesse tudo... Se tivesse tudo... Se tivesse tudo... Se tivesse tudo imagino, né? Oi? Exatamente. O Digimon era o contrário. É, realmente, faltava. Não, eu vou ficar aqui do lado primeiro agora. Vou ficar aqui do lado do meu. É só fazer tudo. É... Nosso trabalho é engraçado. É, com relação a isso, né? Eu tava com o cansaço. É muito usado... É... Minha mãe adora falar, né? Eu tô brigando com ela. Ela fala... Eu falo... Eu trabalho! Ela fala... Trabalho! Isso é trabalho! Chega lá e fala oi! Eu falo... Cara, você não tem noção dos gás que é do cansaço, que é do trabalho que dá pra fazer a coisa toda. Você fica no estúdio horas e o negócio depois passa em uma hora, né? Uma hora e meia termina, né? Só tem que tem noção do trabalho pra fazer aquilo ali. Não. 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 A pessoa pode olhar. Ele tá gravando... Pode ser. 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 風side� beautifully. Vício final! Vício final!